A presidente do PT, Glaze Hoffman, comemorou o apoio declarado do jurista Miguel Reale Jr. ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, já no primeiro turno das eleições. Reale é um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Todos os detalhes agora com a repórter Nani Cox. A presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, comemorou o apoio de Miguel Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. O ex-ministro da Justiça anunciou, nesta quarta, que vai votar no petista já no primeiro turno, porque não há perspectiva de que a terceira via consiga prosperar. Glaze avaliou que um movimento a favor de Lula vem ganhando força. Acho que é importante. Nós temos várias pessoas que participaram daquele processo de impeachment e que hoje avaliam que aquilo foi um erro e que realmente teve problema com a democracia. Então eu vejo numa atitude como essa o reconhecimento de que nós temos que reconstruir aquilo que foi destruído em nome do povo brasileiro. O ex-presidente Lula esteve com integrantes do governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Os detalhes da reunião não foram divulgados. Glaze disse que vê com normalidade o encontro do petista e dos norte-americanos. Não participei do encontro, então não sei te relatar, mas eu acho que o diálogo sempre é importante. O Lula sempre teve esse diálogo e, obviamente, que os Estados Unidos são um país importante para o Brasil do ponto de vista das relações comerciais. Eles devem ter interesse em conversar com o presidente, vem a perspectiva dele poder voltar a presidir. Eu vejo com normalidade isso como ele já se relacionou com embaixadores de outros países. Nós já visitamos a Embaixada do Reino Unido, já tivemos com outros embaixadores. A presidente nacional do PT negou que a sigla esteja fazendo uma campanha pelo voto útil. Glaze Hoffman afirmou que o partido está buscando eleitores que ainda não decidiram em quem votar ou que pensam em anular ou votar em branco e incentivando que as pessoas não deixem de ir às urnas no dia 2 de outubro.